Quem recebeu dividendos indevidos? O Banco Itaú e o Banco Brasileiro. Então, eles é que tem que salvar a empresa. Barsi, em relação à IRB, foi muito falado, né? Quando o senhor compra algo, todo mundo comenta no mercado e nós sabemos que tem muitos iniciantes que estão começando na Bolsa e, de repente, escutam IRB, Barsi, começam a ter essa... Sabe, a entrar com os dois pés na água. O que o senhor acha da IRB e vale a pena investir? Agora, vale a pena para o iniciante investir? Porque uma coisa é o Barsi, que colocou um pequeno, né? Vamos dizer assim, uma porcentagem mínima do patrimônio. E outra coisa é o iniciante que, muitas vezes, né, André? Está começando e, de repente, coloca tudo ali na IRB. Bem, eu aprecio bastante empresas que desenvolvem atividades que você paga sem consumir. Por exemplo, energia elétrica. Você paga todo mês. Mas aí você fica 60 dias fora e não consome. Você chegou, a conta está lá. Então, você está pagando sem consumir. Seguro é a mesma coisa. Seguro, você faz um seguro e reza para que não haja o sinistro. Então, você está pagando por uma coisa que você não deseja que aconteça. Então, esse é o seguro e o reza seguro. Então, eu tenho isso como um elemento. Ocorre que a IRB, ela foi alvo, ela foi alvo de uma administração desastrosa, fraudulenta. Então, eu costumo dizer o seguinte, quem é, quem são os dois principais acionistas da IRB? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Quem colocou esses maus administradores? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Esses maus administradores, eles desenvolveram atividades que geraram lucros inexistentes. Quem se beneficiou desses lucros inexistentes? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Quem recebeu dividendos indevidos? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Então, eles é que têm que salvar a empresa. Por quê? Porque a empresa foi alvo dessa administração desastrosa. E, ao longo do tempo, alguém foi e fez uma auditoria, está certo? Descobriu um monte de coisa errada, republicou e refez todos os balanços. E, a partir daquela providência de refazer os balanços, chegou a uma conclusão que a empresa tinha um problema, está certo? Um problema que era um problema de sinistros, está correto? Muito bem. Então, nós, quando adquirimos as ações da IRB, a gente adquiriu o quê? Um contexto chamado seguro, porque o seguro talvez seja uma das atividades mais bem quistas no mundo inteiro. O IRB, por exemplo, ele é fanático por empresas de seguro. Por quê? Exatamente por causa desse detalhe, que é um bem que você paga sem consumir. Entendeu? E a gente foi comprando na esperança e na expectativa que toda essa adversidade que ocorreu no balanço da IRB pudesse ser traduzida em novos fatores. E ela tem sido traduzida em novos fatores. Só que a IRB tinha mais de 220 milhões de ações alugadas. Então, o preço dela é um preço irreal. Se você, se o cidadão que tem esses 200 e poucos milhões de ações alugadas tiver que devolver, vai a 20 pau o papel, vai a 10 reais. Então, o preço é irreal por causa de um mecanismo irreal também. Agora, para o iniciante. Entendeu? O iniciante fala assim, eu vou começar a investir. O senhor acha que a IRB vale a pena para o iniciante? Vale, claro. A IRB é... E devagarinho, não é? É a atividade. Então, ela poderá valer a pena muito antes do que você possa imaginar. Se alguém chegar e falar, não pode mais alugar papel, ela sobe que nem o rojão. Está entendendo? E ela já começou a dar resultado positivo. Ela dava resultado negativo, agora já... Começando a melhorar. Então, começou a melhorar. Só que, lamentavelmente, todos os analistas que fizeram análise sobre a IRB, eles o fizeram considerando o curto prazo. E, na realidade, ela tinha que ser alvo de uma análise de mais longo prazo. Entendeu? Então, o curto prazo realmente foi revelando situações, assim, pouco desejáveis. Mas, com perspectivas boas. Entendeu? E, agora, nós estamos nesse impasse, não é? Segundo o que a gente teve a oportunidade de oferir, a IRB foi colocada nos trilhos e está no caminho certo, porém, ela está a 10 por hora. Ela precisa de máquina, precisa de lenha. Então, provavelmente, ela vai precisar de uma injeção de capital um pouco mais acelerada para poder, então, desenvolver. Entendeu? Então, não é um caso perdido. Pelo contrário, né? Então, vamos lá.